Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, crescei uma série nova para o canal. Vocês viram que o AKKPX foi cancelado recentemente, mas criei aqui um novo mod pack. Escreve os mods no momento, porque é na 1.16.1, mas os mods que for lançando, eu vou aparecendo aqui. O nome vai ser A Fringuras no Mundo. Fácil, piomas básicos, paus sim. . O que é que você fez de que eu crusei ter essa aqui? A mesma que a gente usa lá na nossa outra série, só olhem aonde eu fui nascer. Assim que eu lançar um modo de melhor esse minimap eu irei porra aqui, cara. Bom, nossa que pioma de selo. Vou colocar e fazer um parquinho para ser mais fácil. Tem uns partes antes ali, mas só comei cuidado com eles. Vamos lá, vamos lá. Esse episódio galera, vou passar um pouco mais para a exploração, cara. Vamos lá. 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 Isso é açúcar bacana. Vamos lá. 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 O pioma tá muito canto, aqui é o pioma normal com Minecraft, galera Que jeito de descortar o vídeo, galera, mas só que esses passos aqui era bom pra fazermos a nossa casa, mas eu vou continuar Eu não vou lá porque tem Pirates ali Se eu for pra ali, eu sei que vai com a merda, galera Vou aqui pra tem que colocar floresta mesmo Bom, outra fila aqui, eu vou ver se tem ferrareiria aqui Se tiver aí eu descarco que eu não vou usar mais Essa aqui eu não vou usar Aqui o ferrareiria aqui não tem Que eu vou acostumar no canto Não 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 Bom galera, chegamos pra aqui, eu fiquei que me organizar que eu acho que é pra aqui que eu vou passar a casa Só que não será nesse vídeo não, tá? Vou pôr também mesa de trabalho Vou passar mais uns paus A casa eu vou passar por aqui é assim galera Mas aí como esse episódio foi longo, eu não vou passar nesse vídeo, tá? Só foi de exploração mesmo, tá? E quero terminar esse vídeo por aqui Se gostaram, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal Falou